E depois do Fuzelo, temos agora o seu primo, o Maçarico de Bico Direito Limosa Limosa. Bem-vindo Zé, para mais uma conversa. Como é que isso vai? Tudo bem? Sim. Pois é, então temos agora a segunda limosa que, se eu não estou em erro, observaste também pelos algarvos, não é? Conta-nos lá como é que foi a história desta regiça. Pois, como eu já referi em conversas anteriores, eu fui passar alguns dias ao algarve, mais concretamente à Ria da Alvor, que fica ali perto da Mexilho-Era Grande, que é uma freguesia do Conselho de Portimão, e na Ria da Alvor existe, desde há cerca de quatro décadas, eu fico ao centro da Associação Arrocha, que é uma associação que faz estudos sobre as aves selvagens. E eu tomei conhecimento deste centro através do meu tio, que encontrou um folheto de algures, penso numa feira, e então fui com o meu primo e passámos vários dias lá, demos umas voltas com o Peter Arras, que era o diretor do centro, que obviamente foi muito útil, porque ele já tinha mais experiência que nós a identificar, e isso ajudou a identificar corretamente diversas espécies que por ali andavam. Ora, a Ria da Alvor, sendo um estuário, é um sítio privilegiado para observar aves aquáticas e particularmente limícolas. E então foi durante a nossa estadia, e mais concretamente no dia 29 de setembro de 1988, que nós, dois dias antes, tínhamos visto o fuselo, e agora neste dia 29 vimos o maçarico de bico direito, que é o limosa-limosa. Portanto, digamos, nesta altura houve a oportunidade de observar estes dois grandes maçaricos. Esta é uma das espécies que aparece em primeiro lugar, digamos assim, durante a migração para aqui e para Portugal, não é? É. O que acontece é, o padrão migratório desta espécie é um bocadinho complexo, porque além de ter um período de migração um bocadinho desajustado da maioria das espécies, isso por um lado, por outro lado misturam-se aqui subespécies com origens diferentes e calendários diferentes. Essencialmente, isto pode ser resumido assim, há duas subespécies na Europa, uma que é a subespécie nominal, a subespécie nominal que é, portanto, que é a limosa-limosa-limosa, que nidifica na Europa continental e com grande destaque nos Países Baixos, vulgo Holanda, que é onde está a maior parte da população, e essa subespécie, que nidifica na Europa continental, ela vai invernar em África, essencialmente. Embora também inverno ali na bacia do Mediterrâneo, mas uma grande parte da população vai invernar em África. Mas passa por cá a imigração, isto é um aspecto relevante. E depois há a subespécie limosa-limosa-islândica, que como o nome sugere, nidifica na Islândia, embora nidifique noutras ilhas do Atlântico Norte, nomeadamente nas ilhas Feroé, nas Shetland, que ficam acima da Escócia, e nas ilhas Lofóton, que ficam, penso, ao largo da costa da Noruega, e essas vêm invernar nas ilhas britânicas e nas costas de Espanha e Portugal. Portanto, nós no inverno recebemos essencialmente aves da subespécie islândica e nas passagens recebemos aves da subespécie nominal, que na sua maioria vão invernar em África. Mas elas misturam-se por cá, ok? Portanto, pode haver alguma mistura das duas. Mas têm diferenças fisiológicas, ou pelo menos qualquer coisa que nos permita olhar para uma e identificar com facilidade uma subespécie ou outra? Há diferenças, há diferenças entre ambas que se notam, penso, até a nível da plumagem e das biometrias. Eu agora não tenho de cor, mas... As biometrias são sempre difíceis, não é? Porque quando estamos a fazer uma avaliação... Sim, sim. Há vezes é difícil. O que se sabe é que a subespécie islândica é um bocadinho mais pequena do que a subespécie nominal. Mas depois também há a diferença entre os machos e as fêmeas. Sim, e a cor da plumagem também tem tons um bocadinho mais escuros. Mas lá está. Isto é algo que... Há pessoas que trabalham diretamente com esta espécie, há muita investigação feita com os maçaricos de direito e as pessoas que têm experiência, eventualmente terão mais facilidade a identificá-las assim ao olho. Eu não consigo distinguir as subespécies. Também confesso que nunca andei a investir muito na aprendizagem do reconhecimento visual. Portanto, admito que com alguma experiência seja possível. Agora, o que tem permitido muito o reconhecimento dessas subespécies é a marcação individual com anilhas coloridas, porque há programas de marcação quer da subespécie continental quer da subespécie islândica. Isto é uma espécie que está bastante bem estudada. Agora, como eu disse, a islândica vem invernar cá e, por exemplo, só a título de exemplo, o estuário do Tejo é um local muito importante de invernada para a subespécie islândica. A subespécie nominal passa por cá em grande número, mas na sua maioria vai invernar a África. Portanto, e passa por cá. Ora, esta subespécie nominal tem, de facto, uns calendários de migração muito precoces. Elas passam para baixo em julho e agosto e passam para cima em janeiro e fevereiro. E isto faz com que, quando são feitas as contagens de aves aquáticas invernantes, que são sempre feitas no mês de janeiro, é a prática internacional, porque é quando as populações invernantes normalmente estão estabilizadas e não há muita migração. Só que esta metodologia acaba por não ser a melhor para algumas espécies que têm os calendários de migração diferentes. E o que acontece com os maçaricos de bico-direito é que eles no fim de janeiro já estão a passar em grande número e então, em certos anos, por exemplo, nos estuários do Tejo foram contados mais de 30 mil. Mas isto incluía já, está disto em janeiro, incluía já aves em passagem da subespécie nominal. Portanto, há aqui alguma mistura de populações e quem não conhecer esta dinâmica das subespécies pode ter dificuldade em distinguir o que é que são aves invernantes e o que é que são aves em passagem. Há aqui uma outra pista. É que sabe-se que as aves da subespécie islândica, portanto as tais que vêm invernar a Portugal, se alimentam principalmente nos lodos do estuário. Ao passo que as aves da subespécie nominal, as tais que aparecem de passagem, essas vão principalmente para os arrozais e não vão tanto para as zonas entre marés. Embora, obviamente, possa sempre haver alguma mistura. Portanto, esta segregação não é absoluta, mas... Sim, sim. Quando a fome uma perta vai-se onde há comida, não é? Não, sim, sem dúvida. Mas o que eu digo é que as duas subespécies aparentemente têm preferências diferentes no que toca ao regime alimentar, porque as da subespécie islândica vão para as águas do estuário, que são águas mais salobras, enquanto que as da subespécie nominal vão sobretudo para as zonas de água doce, que é nos arrozais e outro tipo de zonas assim de águas não ligadas, não sujeitas ao regime das marés. Há pouco, quando estavas a falar sobre a origem das várias subespécies, referiste que uma delas, portanto, tem origem também ali nas zonas da Holanda, onde, pelos vistos, esta ave é considerada ave nacional. E eu tenho uma vaga ideia que tu tens uma história gira para contar sobre esse assunto. Bom, a história gira, e que já deu-lhe muito que falar na comunicação social, tem a ver com o futuro aeroporto de Lisboa. Quando, há uns anos atrás, se anunciou que o aeroporto eventualmente viria a ser construído no Montijo, no sítio onde hoje está a base aérea, surgiram logo umas petições, eu não sei exatamente qual foi o destino das petições, mas eram umas petições que tinham a iniciativa de cidadãos ou associações holandesas. E estavam a manifestar-se contra a escolha do aeroporto de Montijo, porque, alegadamente, isso ia prejudicar as populações do maçarico de Bicredito, ave nacional da Holanda, como bem referiste. Ora, no webinário que nós fizemos sobre os grandes maçaricos, que foi gravado em fevereiro de 2023 e que está online no nosso canal YouTube, o webinário chama-se Vamos Conhecer os Grandes Maçaricos, eu elaborei um bocadinho sobre este tema. E o que eu elaborei, e chamei um bocadinho a atenção para esta incoerência desta petição, independentemente de eu achar que o aeroporto no Montijo é uma péssima escolha. E sem dúvida que acho que está em cima da ZPA e da Reserva Natural do Estuário do Testo. É uma escolha sem pés nem cabeça. E agora, na altura em que estamos a gravar esta conversa, as informações mais recentes dizem que o aeroporto irá para o Campo de Tiro de Alcochete, que embora não seja muito distante, está mais afastado do estuário e, portanto, não se trata. Sim, mas eu julgo que até daqui a mais uns quantos webinários ainda devemos andar a discutir. Sim, mas pronto. Há data a informação que temos é que vai para o Campo de Tiro de Alcochete, que já nem sequer se chama-se Campo de Tiro de Alcochete, a precisar de toda a gente continuar a usar esse nome. Aquilo agora chama-se Campo de Tiro da Força Aérea e nem sequer. Não se chama de Alcochete e não fica nem nunca ficou no Conselho de Alcochete. Portanto, isto só para não se pensar que fica junto à Vila de Alcochete em cima do estuário. Não, fica para aí uns 10 ou 15 quilómetros mais para o interior. Mas voltando aqui à questão da petição. Portanto, quando se falava que o aeroporto iria para o Montijo, houve um conjunto dentro de cidadãos ou entidades holandesas que se manifestaram contra isso, alegando que isso iria prejudicar os maçaricos de bico de direito. Ora, o que eu na altura referi é que há aqui vários aspectos que é importante termos em conta. Primeiro, a população de maçaricos de bico de direito na Holanda é a mais importante da Europa. Isso é pontacente. Cerca de metade da população europeia ou mais, ou mais, nitifica na Holanda. Portanto, é um país muito relevante para a espécie. Só que a população holandesa está em declínio, acentuado, há várias décadas. E o governo holandês tem concedido... Eu agora não tenho de cor os valores, eu referi-se no webinário, mas penso que já foram dezenas de milhões de euros, para tentar promover ações de conservação para o maçarico de bico de direito. Sem sucesso, porque a população continua a diminuir. E o que eu disse na altura foi que achava, enfim, um bocadinho... Como é que eu ia dizer? Caricado. Como? Caricado, sim. Os holandeses, neste caso, quando eu digo os holandeses, estou-me a referir às pessoas que se envolveram diretamente nesta petição, virem culpar um aeroporto que ainda nem sequer existe, por um declínio que dura há várias décadas nas regiões de origem que é na Holanda e que nem os apoios governamentais têm conseguido travar. Portanto, eu acho que, mesmo que o aeroporto fosse para o Montijo, que aparentemente não vai e ainda bem, nós não deveríamos aceitar que o aeroporto viesse servir de bode expiatório para o declínio populacional que se verifica na Holanda há várias décadas. Isto é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, como eu referi há pouco, as populações, as aves, os maçaricos de bico de direito, que se alimentam um estuário nas donas estuarinas, que são aqueles que estão mais próximos do Montijo, pertencem essencialmente à sua espécie islândica, que vem da Islândia e essa, ironicamente, até está a aumentar. As aves que vêm da Holanda, que são da sua espécie nominal, vão invernar em África, não vão invernar no estuário do Tejo e quando passam no estuário do Tejo, na sua migração, principalmente na primavera, vão-se alimentar nos arrozais que ficam em Vila Franca de Xíria e Benavento, portanto, muito mais para Norte e não na zona onde supostamente se iria fazer o aeroporto. Portanto, eu achei toda esta abordagem e todo o argumentário associado a esta petição muito mal fundamentado, independentemente, como eu já disse, se eu achar má ideia o aeroporto ir para o Montijo. Agora, eu acho que se sequer combater o aeroporto do Montijo invocando até razões de conservação das aves, acho que devemos usar argumentos com algum tipo de solidez em termos de informação. Não faz muito sentido, na minha opinião, estar a lançar, assim, estas ideias para o ar, que na realidade não correspondem àquilo que se observa. E, portanto, acho que é importante termos noção de que populações é que estamos a falar, que habitats e que zonas o estuário que elas frequentam, sem esquecer que, realmente, a Holanda tem sido incapaz de travar o declínio do maçarico-de-bico direito. E, portanto, acho que primeiro deviam, como se diz às vezes coloquialmente, arrumar a casa, antes de virem já apontar baterias aos territórios onde a espécie aparece de passagem de inverno. Independentemente de nós, em Portugal, também termos responsabilidades para assurar a conservação dessas e de outras espécies. Isso não está em causa. Agora, é preciso deixar claro que o problema começa nos territórios de nitificação, neste caso. E isso está claríssimo, porque há imensos dados sobre isso. E eu convido mais uma vez a ouvirem o webinário, porque isto no webinário está ilustrado com gráficos. Até tem lá um gráfico muito engraçado, em que tem uma linha descendente e uma linha ascendente a cruzarem-se. A linha descendente é a evolução populacional e a linha ascendente é os milhões que já foram gastos para conservar esta espécie. E que mostra bem a ineficácia destes programas de apoio que, por diversas razões, não têm estado a ser bem sucedidos. Portanto, a minha resposta em relação a esta questão da petição é, pensem bem o que é que está a falhar para não se ter tido sucesso na conservação do maçarico de bico de direito nos territórios de nitificação. É isso é fácil. Culpa-se o aquecimento global e isto está feito. Pois, o aquecimento global é sempre aquele que tem as costas largas, exatamente. Não, por acaso, eu leio às vezes umas notícias que eu creio que até referi no webinário também, agora não estive a rever isso, mas em que aparentemente os apoios que eles davam permitiam, em particular aos agricultores, porque a agricultura muitas vezes também acaba por ser muitos fatores de pressão destas espécies que nitificam em terrenos agrícolas, permitiam aos agricultores optar por determinadas medidas de proteção. Havia um elenco de medidas de proteção e eles podiam optar. E pelo que eu li na altura, que se bem me recordo, muitos agricultores acabavam por optar em proteger apenas a zona onde se situava o ninho, não cortar ali a vegetação, para não destruir os ninhos. Era uma das medidas possíveis. E depois ceifavam tudo o resto. O que é que acontece? Proteges o ninho, mas se destróis as zonas de alimentação, depois a espécie não consegue alimentar as crias e as taxas de sucesso reprodutor são muito baixas. Portanto, essas medidas, se calhar, só por si, acabam por não ter o resultado desejado. São incompletas, não é? São incompletas, exatamente. Mas acho que, pelo que eu li, estou a citar de memória mais uma vez. Pelo que eu li, havia fundos, mas os agricultores podiam escolher entre determinadas medidas. E, portanto, eventualmente terão alguns escolhidos as medidas que eles achavam que eram menos lesivas para a sua atividade. Mas lá está. Se calhar todo este programa deveria ser repensado, porque a evolução da espécie no continente europeu é desfobrável. Na Islândia, não. Como eu disse, na Islândia estão a aumentar. Talvez porque na Islândia o biótipo utilizado é completamente diferente e não há uma agricultura tão intensiva. No livro vermelho de Espanha, ela também aparece como vulnerável. No livro vermelho de Espanha, tem duas categorias. Se foste ver ao site Lista Vermelha das Aves... Como Invernante, como Invernante. Pronto, é que o site Lista Vermelha das Aves cita a categoria espanhola, mas só tem lá uma, que é como Invernante é vulnerável. Porque ele depois também tem o estatuto de ameaça como nidificante. E como nidificante está criticamente em perigo. Porque muita gente não sabe, mas o Maceio de Direito nidifica em Espanha. Embora em números extremamente reduzidos e até de forma um bocado esporádica e irregular. Já houve suspeitas ou confirmações em vários locais, mas aparentemente o único local onde nidifica com alguma regularidade é um sítio que fica na Meseta Norte, na província de Zamora, chamado Lagunas de Vila Fáfila. Aquilo, para situar, fica assim mais ou menos uns 100 ou 200 quilómetros a leste de Bragança. Portanto, fica mais ou menos àquela latitude. Portanto, a população nidificante é residual. Invernante. Invernante, de facto, há bastante mais, mas, como bem referiste, está como vulnerável. Eu creio que está como vulnerável em parte porque houve uma grande diminuição da população invernante. Ah, porque é preciso explicar que em Espanha, em Espanha esta espécie inverna sobretudo na costa atlântica. É muito menos frequente nas costas mediterrânecas. E, portanto, como inverna sobretudo na costa atlântica, aquilo que se passa nas zonas atlânticas acaba por condicionar a população invernante. Ora, quando estamos a falar da costa atlântica, estamos a falar, por um lado, das rias galegas e, por outro lado, das marismas do Guadalquivir, que é ali a zona de Donhana. Ora, o que eu tenho lido é que em Donhana, devido à degradação, devido não só aos anos secos, mas à degradação das condições das marismas, por causa da pressão agrícola, que os números de invernantes na zona de Donhana diminuíram imenso ao longo das últimas décadas. E, portanto, eu penso, eu penso que esta alteração da categoria para vulnerável da população invernante terá a ver com esta diminuição do número de apos que invernam em Espanha. Mas não sei se… Ah, sim, deixa eu só confirmar aqui uma coisa. E pronto, eu estava a consultar aqui só o livro vermelho espanhol para confirmar. Eles dizem, efetivamente, que nos últimos anos a população decresceu drasticamente em certas áreas, como, por exemplo, na Extremadura, a Extremadura que é a região que confina com a Alenteja e com a Vera Baixa, em que a população invernante entre 2015 e 2021 é apenas de um terço da que havia no início do século. Eles dizem que em Donhana, apesar de tudo, eu estava a dizer que tinha um diminuído, mas eles dizem aqui que em Donhana os números são similares aos que havia… Donhana, portanto, que é as marismas do Guadalquivir, que são semelhantes ao que havia no início do século. Portanto, há algumas zonas em que aparentemente diminuíram, por exemplo, também nas marismas do Odiel e no Delta do Ebro e na Baía de Cádiz. Portanto, resumindo, em Espanha, em algumas zonas a população invernante diminuiu. E eu penso que é esse o principal fator que terá levado a que a espécie tenha sido catalogada como vulnerável no que diz respeito à população invernante. O que, aliás, atenção, a diminuição da população invernante acaba por ser uma consequência direta da diminuição da população midificante, porque a população da Holanda, que é a maior da Europa, está a diminuir. Sim, não há milagros, mas não nascem também. Claro, é assim. Se a população reprodutora diminui, a população invernante não pode aumentar. Isso é óbvio, não é? Porque, quer dizer, uma depende da outra. Quando estamos a falar de uma ave migradora, quando as aves estão residentes é diferente, pode haver tendências opostas em diferentes regiões. Mas quando estamos a falar de uma ave migradora, se o principal núcleo midificante está a diminuir acentuadamente, e a população holandesa terá diminuído mais de 50% nas últimas duas décadas, pois a população invernante tende a diminuir também. Os espanhóis puseram como vulnerável. Em Portugal está como um pouco preocupante. Não sei se tem a ver com o facto de aqui ocorrerem talvez uma maior porcentagem de aves da subespécie islândica, ou se tem a ver com não haver dados de contagem que apontem em outro sentido. Não sei, porque o livro vermelho, a lista vermelha mais recente, não aponta números que sustentem a escolha das categorias. E, portanto, em relação à lista portuguesa, eu não consigo tirar grandes conclusões acerca das categorias que são dadas. No caso de Espanha, o que se passou efetivamente é isto. Sim, senhor. Gonçalo, muito obrigado por mais esta conversa. Lembrar, então, que o portal Laves de Portugal, no seu canal YouTube, tem o vídeo sobre o webinário do Vamos Conhecer os Grandes Maçaricos, não é? Onde se pode obter mais algumas informações também sobre esta espécie. E a outra que falámos na conversa anterior, não é? Da limousa lapónica. E com isto despedimos-nos até à próxima conversa, não é? Até à próxima. Pois ainda há muitas espécies em fila de espera e, portanto, nós queremos obviamente ter um bocadinho para falar de todas, isto sem falar da segunda volta que há de vir no futuro, mas antes da segunda volta ainda há aqui muitas à espera da sua vez para a primeira volta. É, nós estivemos a fazer contas há pouco, não é? Estamos quase a atingir as 100, mas ainda falta muito depois disso. Ainda há aqui muitas espécies para falar e, como já se percebeu, qualquer que seja a espécie que é o tema da conversa, há sempre muita coisa para dizer. Repara que até hoje não houve uma conversa que nós terminássemos mais cedo por falta de informação, não é? Ah, sim, sim. É o contrário. Há sempre um excesso de informação e nós temos que cortar quando chegamos aqui ao limite do nosso tempo, que por acaso já chegou, não é? Portanto, agora temos que terminar. Muito bem. Obrigado, Zé. Até à próxima. E obrigado a todos. Até à próxima. Tchau. 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 Tchau.